Agora vai otimizar, mano, agora é mais rápido do que a primeira fase toda. Dá um passo pra frente aí, mano, quem tá atrás. Agora é mais rápido, ainda mais que a gente vai fazer duas voltas só, certo, jurados? Cola pra cá, Cláudio Pê, e cola pra cá, Gomes e Yongui! Não, faz mais barulho que esse bagulho vai fermer. Cola pra cá, Cláudio Pê versus Gomes e Yongui! Cola pra cá, Cláudio Pê versus Gomes e Yongui! Aqui, eu tô lá de novo. Ae, abre espaço aqui, ó, pros moleques aqui, ó, desse lado aqui, ó. Abre espaço aí, ó. E aquele ali, ó, esse aqui, ó. Aquele, abre espaço aí, por favor. Ae, ae, ae. É isso. Oi, encosta geral aí, que é segunda fase, mano. Segunda fase, certo? Os homens de ouvir versus... Bota a mandura do gringo. Quem não matou é bota do gringo. Na hora, seta, valeu. Cadê as duas, meu porra? Oi, gringo. Cadê as duas, meu porra? Aí, ó, volta de cima, cadê? Vocês estão animados, meu porra? Aí, ô, gringa. Vem, 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 vem. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver bater esse cara na levada do mundo é que eu amo rap. Eu faço rap. Eu quero ver bater esse cara na levada do mundo é que vem o roux, 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 roux. Bota aí, caralho, estudante, caralho, estudante, caralho. Bô, 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 bô. Me concentra, tem o CROI e o DOPRE. São NL, mas hoje eu vou vencer você. Sabe por que que agora eu vou te explicar? A glúcia da bala 8, o baianinho de Mawá. E essa aí já é clichê. Ele falou que vai vencer você. É que aqui tem o CROI e o DOPRE. Fica difícil, não há nada, então eu tenho que responder. Na cara desses otários é chapa, baianinho de Mawá. Essa dupla é pra caçapa. Sem vontade, a sua dupla não deu orgulho. Já bate em São Paulo, agora eu vou ganhar barulhos. Vou ganhar barulhos, mas esse é o proceder. Não esquece que a bola preta é a última a morrer. Tá com o baianinho de Mawá, sou MC. Só que cê se fuga, eu tô com o neguinho de Moji. Tá batalha, tá hora legal. Tá com o neguinho de Moji e não muda nada. Sabe por que que o Flamice é estúpido? Tá com o neguinho de Moji e minha dupla é o Nego Chucro. Realmente eu entendi. A gente é bola 8, já falei porque a gente é MC. A parte preta a gente representa a luta. E a parte branca, português, filho da puta. Português, sem desespero. Dos portugueses esse foi o único erro. Baianinho de Mawá, nós rimos igual a seta. Nós é o baianinho, é só tacata certa. É só tacata certa, pode pá. Mais um bagulho que eu vou ter que te explicar. Nós também é baiano e a verdade é no caminho. Hoje vai ter que pagar pelos pecados, descendo a pé ou pelo ourinho. Sempre, viado. Vamos lá, vamos ativisar. Vamos no bagulho. Foto, família. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Yong e do Gomes. Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Yong e do Gomes. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Yong e do Gomes. Barulhos, barulhos, barulhos. Vem animar, caralho! Nós saímos de quase atuarão, mano! Os quatro monstros! Esses caras tá fácil, top 20, Brasil, pô! Aí nós tá assim, é sério, que nem lúmia! Tá malu! Cê é louco quando usa o padeirão! Tá pegando fogo! Cê é louco quando usa o padeirão! Tá pegando fogo! Vem! Vem! Vou tentar lá! Trançará, trançará! Vamos voltar! Três, dois, um! RIMA! Yoga reconheço todo seu esforço e potencial Mas cê pisou no meu território, meu mano Hoje cê vai levar o pau! Não pode dobrar o fio, tudo bem eu faço o fio Já que não pode dobrar o fio Vou dobrar no meio esses MCs Meu Deus, mano, só que a rima é trichê A I.N.L. e Boprê Como cê vai responder? Por isso eu vou te bater Sabe que essa é a minha lei Eu te bato em casa Você é o meu maior freguês Como assim, seu maior freguês? Se você nunca ganhou do cara Agora na sua vez Você sabe, você já se prepara O seu maior freguês Isso que aconteceu Cê não lembra da aldeia Eu até lembraria Se você completasse sua rima Se você nunca ganhasse Porque tentou pegar o dobro e não teve uma rima Você dobra todos MCs É por isso que você tá falha Cê me dobra e eu dobro Falou que eu tenho no quarto de uma batalha Realmente cê me ganhou lá no estadual Mas pra mim você é freguês Ele só me ganhou no estadual Mano, porque era a sua vez Então vamos fazer o seguinte Cê sabe que cê não me estressa Esse ano se você for pro estadual A gente conversa Cê manda de camarada agora eu vou além Se esse ano eu for pro estadual Aí você troca ideia também Cê manda de camarada Agora cê é entretinha Eu bati na aldeia Eu bati na norte Eu bati no estadual E hoje eu te mato na escutagem Tchau Tchau Cê lembra o que aconteceu Na última aldeia Quem te bateu no round foi eu E se você lembra disso Então vou te dizer No estadual eu já tô E tô esperando você É por isso que eu sou real Mas eu tô no estadual do DF Então eu te espero no nacional Ele só fala sobre aldeia e estadual A rima é improvisada A batalha virou uma catraca Pra vocês passarem de fase Só com carteirada É isso Vamos ver como vai ser Jurados 3, 2, 1 Unânime nos jurados Certo? Terceiro round nessa porra Vamos animar aí Valdemão Uma humildade Rima não tá faltando Tá faltando um monte de coisa Tá faltando Um bagulho tipo Que eu quis dizer Tá calor pra caralho Tá ligado Mas é isso Eu sei que tá calor pra caralho Mano Vai acabar a bateria Você quer que eu funcione? Marinho Marinho Aê Só quem gosta e ama O hip hop Vai clovar a mão pra cima Quem não clovar a mão pra cima Nem ama essa cultura Certo? Yeah É assim ó Minha ex Sabotagem Eu encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você curte isso aqui Coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem Todo lugar que eu piso Eu trago nível mundial Isso é um efeito colossal Se a semanal virar o nacional E se isso virar o nacional É no nacional que eu vou te matar Eu sou tão MC de nacional Que eu faço barulhos virar BAK Você tá ligado meu mano? Que agora eu te mato no pitch Eu tenho voz BH é nóis Mas hoje é estudante Você é do Yonk Você é bolador nacional? Conça e mão sal Apanha no pitch Realmente o mesmo nacional Que você vai lá de novo Só pra me assistir Não Eu não vou te assistir Só se for pra te ver perder E de verdade meu mano Eu sou moleque de SP Na sua vez você perdeu Cê lembra o que aconteceu Vem agora é nóis E SP soma eu Sem maldade de camarada Será verdadeiro? Antes de SP sem você SP foi o primeiro Sem maldade de camarada Senta de vacilação Pra vocês de SP agora Não lembra que o perdão Foi sua inspiração? Não Você foi a inspiração E eu fui a pessoa inspirada E é por isso que eu insisti Hoje eu sou melhor na minha caminhada Se eu tô no meu top Brasil É porque eu me identifique com a minha alada Não me envelhece Cê não aproveitou sua vida Eu não posso fazer nada Sabe por que na batalha Meu mano você é freguente Como que eu não aproveitei minha vez Trouxe uma coisa que você não fez Sem maldade mano Sabe que agora você toma um pau Cê tá roncando de insatual Mas eu vou te dar pau Eu que volto nacional Pode de novo Isso se eu não impedir você Ou melhor Se não perde na final E na repestagem De novo vencer E você vai na bala repestagem E você perde na primeira fase Ele é vice-campão e se acha Porque algum chão bonitinho Vê de base Ha Cê manda de camarada Faça o verso insalvisado Mas perdendo o estado mal No final será quase classificado Sabe por que na batalha Agora o passe é desvalorizado Porque não tem seus versos decorados Respeita o preto que tá mais preparado Regulação Aposto E aí família De verdade mano O que aconteceu aqui foi bagulho louco O que eu lembro muito Palmeirão mini Vamos lá Barulhos barulhos pra quem gostou das cenas do CROI! Definitivamente, maravilha pra quem continua as imagens de Yonki! É, por aqui não deu pra saber nada. Jurados, 3, 2, 1... Os caras começaram o voto, pelo amor de Deus, jurado que conversar a voto, pelo amor de Deus. O Nopri vai tomar tirada nessa altura do campeonato, irmão. É isso! Yonki e Gomes, próxima fase, Caldeirão! Muito obrigado!